Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Uri Mesquita, do curso online de costura pet. Eu sou formada em design de moda, e hoje eu vim te dar uma dica muito especial, utilizando essa lindeza aqui. Vamos aprender, olha só, linha de nylon, linha de pescaria, tá, pessoal? Vamos aprender a fazer barra com linha de nylon. Olha que vestido mais lindo, olha só a barra. Vamos aprender o passo a passo? Então, se liga na dica e vem comigo. Bom, pessoal, esse é o nosso vestido, né? Ele é tudo feito no zibeline, o tecido zibeline, tule com glitter, e a parte de dentro, tricoline, tá, pra forro. Olha que peça linda. Temos a nossa modelo Duda, desfilando, mostrando pra vocês que essa barra é ideal para os pets, porque não vai cair para os lados. Olha só, plano de costa, costa, frente, temos a parte do forro, e temos a parte do caracol, que é a parte do babadinho da sainha. Olha só, o babadinho, você vai costurar pelo lado avesso, vai fazer uma costura de zigue-zague em toda essa parte da barra, tá? Não se preocupe, você vai costurando, e vai dando uma esticadinha na parte de trás, e firmando a parte da frente. Por quê? Porque assim, ela fica feita ondinhas, e você vai fazer isso em toda a peça. Troca o pezinho, ou o seu calcador, pelo calcador G, tá? Você vai baixar, e vai colocar a linha de nylon. A linha de nylon é a linha de pescaria, tá? Essa não é tão grossa, e nem muito fino. Então, vamos costurar toda a volta, fazendo com o zigue-zague também, ponto número quatro. Você pode deixar sua linha de nylon solta, livre, né? E vai esticar a parte de trás e a parte da frente. Vai firmar a parte da frente e esticar a parte de trás. Porque assim, vai fazendo ondinhas, e vai ficar bem bonitinho depois que finalizar. Feito isso em toda a peça, nas três partes, tá? Terminou. Você vai trocar novamente o pezinho para o primeiro, né? O pezinho simples. E vamos fazer outra costurinha na mesma barra de zigue-zague, para dar mais firmeza e cobrir mais a linha de nylon. Feito isso, vamos fazer zigue-zague em toda a parte de cima do nosso babadinho. Vamos fazer também zigue-zague na parte do forro da saia. Que esse é o forro que vamos colocar os babadinhos, tá? Então, feito o zigue-zague nelas, é a mesma coisa de vou overlocar, tá? Agora, você tem que franzir, né? Então, vou fazer uma costura reta, vou folgar o ponto. E vou fazer uma costura reta na parte superior do babadinho. E vou puxar a linha para franzir. Puxei a linha que vem da bobina, franziu a parte do babadinho. Olha que lindo! Vamos costurar de baixo para cima. Coloque na lateral, faça retrocesso. E vai costurar toda essa partezinha do franzido na parte do forro da saia. Você vai distribuindo bem o franzido, tá? Para ficar bem harmonioso. Costurou toda a barra, você vai costurar todas as três partes do babadinho. Bom, gente, costurou tudo, tá? Na parte do zibeline, para firmar na frente e nas costas. Depois disso, a gente vai costurar o ombro. Vai fazer uma costura reta no ombro. Aí, você vai costurar o tecido principal, que é o zibeline, e vai costurar a parte do forro, tá? Costura a parte do forro, ombro com ombro. Depois que você costurou, você vai costurar a parte da pate, a parte do pescoço, que está em V. Vai voltar pela parte do pescoço, terminar na barra. Costurando a costurinha reta. Fazendo todo esse formato. Não esqueça de costurar a cava também, tá? Costurar a cava, recorte, faça pique e vire sua peça. Costuramos. Agora, vamos fazer a parte do cos. Você vai costurar a parte da saia, né? A parte do cos da saia, com a parte do cos da parte do forro, costa, tá? Vai costurar avesso com avesso. Costurou? Ótimo! Vamos costurar a lateral embutida. Olha só. Coloca a lateral no meio, entre a lateral do forro, costa, e a lateral do zibeline, costa, tá? Costurou? Tipo fazendo um sanduíche. Retrocesso, saiu. E ela vai ficar assim, ó, embutida. Feito isso, vamos costurar a parte da barra. Você vai dobrar o que sobrou da parte das costas, né? E vai embutir toda essa parte para dentro do meio das costas. Cobrindo a costura da cintura da saia, né? Toda a volta. E você vai terminar na outra lateral. Terminou? Ótimo! Retrocesso e vai sair, gente. Olha que peça linda. Feito isso, você vai colocar caseado. Eu vou colocar um botãozinho com pérola. Então, vou encaixar direitinho aqui. Para fazer o quê? A casa do botão. Então, vou trocar o calcador novamente, né? Porque esse é o calcador de fazer caseado. Sempre começo, ó, abaixo a parte da alavanca. Sempre começo da frente para trás, tá? Então, você tenha cuidado na hora de você fazer o caseado. Vou escolher qual ponto que eu vou querer. E vou fazer a marcação certinha. Feito o caseado em toda a parte da parte da frente, tá? Você faz a marcação e vai fazendo. Todo o caseado. Coloque retinho a parte do calcador com a parte. Para não ter, não ficar torto. Depois disso, é só refilar a sua peça. Cortando as sobras de linha. Cortou as sobras de linha? Vamos abrir a parte da casinha. Abriu, colocou botões? Finalizada a peça. Olha que linda! Não esqueça, se gostou, deixe seu comentário. Super beijo e até a próxima!